Eu sei que só lida com crianças, mas eu não sabia mais onde levá-lo. Isso é ridículo, eu não preciso estar aqui. Você teve opção, ou tomar um banho demorado ou falar com a doutora. Muito bem, se eu tivesse que adivinhar e a grande parte do meu trabalho, eu diria que com base nos surtos impróprios e de sonambulismo, Alan está lidando com muita raiva oprimida. Raiva? Não, não, eu acho que não. Ah, fala sério. Sua esposa expulsou você de casa e ainda controla sua vida. Você está falido. Só vê seu filho duas vezes por semana e num deles tem que trazer ele para essa exorcista de pirralhos. Sem ofensas. Tá. Então, Alan, o que acha do que o Charlie acabou de falar? Não, não, eu acho que não tem base nenhuma. Quer dizer, tem. Eu fico meio frustrado às vezes, sabe? Tipo assim, quando a Judith não consegue o que ela quer, aí ela vem, ela vem para cima de mim como se fosse assim um rolo compressor, entende? Ela começa a arrasar com o meu espírito e ela começa a arrasar com a minha autoestima. Muito bom. Mas, por outro lado, é uma mãe muito boa para o Jake, sabe? Tá, vamos lá. Vamos fingir que Judith está nessa cadeira. O que diria ela agora? Não sei, eu me sinto meio idiota falando com uma cadeira vazia. Charlie, você se importa? Com o quê? Senta aí. Agora, Alan, diga a Judith como você se sente. Bom, Judith, eu sei que você está cuidando das suas questões sexuais e outras coisas e você tem o meu apoio. É para falar com ela. Charlie, lembre de que é a Judith. Desculpe. Fale comigo, Alan. Isso vai demorar muito porque eu tenho que fazer massagem e aula de tênis que ele paga. Tênis? Desde quando você joga tênis? Eu disse, mas você não me escutou. Ele nunca escuta. Ainda bem que o irmão o acolheu. Tá, eu estou avisando. Está me avisando? Tá bem, Alan. Como está se sentindo agora? Bom, é... Um pouco zangado. Mesmo? Porque não parece. Bom, eu estou. Eu só não vejo nenhuma razão para fazer um grande espetáculo aqui. É, você prefere deixar de lado uma que realmente ganha vida com o corpo. Sexo vazio e sem amor não é a resposta, Charlie. Miau! Eu estou ficando cansado disso. Para que saber, Charlie, eu também não ligo muito para isso. Se quiser, podemos marcar outra sessão para você tratar esse seu medo de vaginas. Agora, Alan. Perguntei a você se estava zangado porque ainda não vi qualquer expressão genuína do que, sem dúvida, é um sentimento muito poderoso. Tá, não, não. Me desculpe, mas é o melhor que eu posso fazer. Ah, vamos tentar outra coisa. E isso se chama bataca. É acolchoada. Não machuca ninguém. Mas dá para usar para colocar para fora os seus sentimentos de raiva. É perda de tempo, doutora. Ele é muito travado. Isso mesmo, Alan. Solta! Muito bom! Muito bom! Eu estou zangada, eu estou zangada, eu estou zangada. Eu te odeio, 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 eu te odeio todo mundo. Eu odeio você. Bate nele, Alan. Espera, espera, para. Eu odeio. Já é para parar? Depende de você, pagou por uma hora, né? Isso mesmo, bate nele. Bate nele.